Agora a gente vai aprender a fazer uma receita, gente, que eu não posso olhar, porque se eu olhar, eu fico com a água... a boca cheia d'água. A água cheia da boca é ótimo, né? Mas eu fico assim. Olha isso. Fala se não é uma tentação. A gente se perde nessa receita. É Pavlova. Que delícia. Gente, é a crocância do suspiro, a leveza do creme, essas frutas vermelhas, que olha, vou lhe falar. Quem vai nos ensinar é a Gislaine Mello. Deixa eu contar pra vocês, depois que eu tive Covid, eu fiquei nessa confusão de trocar a palavra vir antes da hora, sabe? Não sei se você teve, você também tá com esses sintomas, mas eu fiquei assim, um pouco contrária. Olha... Gi, querida, seja muito bem-vinda. Um abraço bem forte. Obrigada, obrigada mesmo. Parabéns pela delícia que você trouxe pra gente. Olha, vamos adoçar um pouquinho, hein? Deixa eu ver aqui uma coisa. Essa daqui é de quê? Essa é chocolate com doce de leite. Hum, que delícia. E essas frutas vermelhas? Frutas vermelhas e tem a de banoffee também. Essa de banoffee? Hum, hum. Ai, meu Deus do céu. Que louco aqui. Gente, o que que é? Eu danço o trevo. Você dança o trevo pra comer, Catarina? Pode tirar tudo isso aí, quero ver dançar o trevo. Se dançar o trevo, vai comer. Ah, falou, falou que vai, vai. Olha, vai ter que ir. Então, vamos fazer, a Catarina vai se preparar pro trevo. Vamos lá. Pro trevo não, gente, pro frevo. Pro frevo. Olha, dançar frevo é gostoso, hein? Você sabe, Gigi? Ô, ô, então você vai dançar o frevo pra Catarina. Ah, eu acho que vai rolar o frevo aqui da Gislene pra Catarina. Vamos lá, Gigi. Vamos lá, então. Receitinha bem fácil pra adoçar aí a semana, né? Começar a semana bem docinha. Aqui eu já adiantei um pouco o processo, porque é um creminho, é um suspiro, né? Que demora uns 10 minutinhos pra bater, então eu já adiantei um pouquinho pro pessoal. O açúcar, que vai 400 gramas, você quer falar? Você pôs o que aí dentro? Aqui dentro eu coloquei os 400 gramas de açúcar. 400 gramas de açúcar. E mais 6 claras. 6 claras, só isso? Só isso. Você pegou 6 claras, 400 gramas de açúcar e pum, começou a bater. Não. O que que eu fiz? O açúcar eu dividi em 3 partes. Então, eu fui colocando de 3 em 3 minutos. Coloco o ovo, a clara, bati. Quando começou a criar aquela bolinha, aquela espuminha, aí eu acrescentei uma parte do açúcar. Depois, depois de 3 minutos, eu acrescentei a segunda parte do açúcar. E depois de mais 3 minutos, juntando 9, eu juntei a terceira parte. E aí eu parei nesse processo, tá? E aí aqui que a parte final é muito simples, que vai a pitadinha de sal, tá? O limão. Quanto de limão? Uma colherzinha. Se não tiver o limão, gente, pode trocar pelo vinagre branco, tá? O limão é gostoso porque dá um gostinho, né? E aqui a baunilha. Baunilha. Pode ser o extrato. Se a pessoa tiver a baunilha branca, também pode ser, tá? Se eu não quiser fazer a pavlova, esse também é a receita de um suspiro. No suspiro. Tá. Não tem problema. E aí, aqui, o amido de milho. Pra que serve o amido de milho? Pra criar essa crostinha, tá? Ah, aquela crostinha crocante é por conta do amido de milho? O amido de milho. Aí você coloca... E aí? 5 colheres de sopa de amido de milho? Dá 25 gramas. Ah, então não. Dá umas 2 colheres e meia. Colheres é muito, né? Tem que ser ela rasa. Rasa. Então, 25 gramas. Melhor você escrever assim. Senão, de repente, você vai colocar 5 colheres e vai ficar um negócio duro. Né? Bem rasinho. 25 gramas. Melhor você anotar assim. Isso. E aí, vamos fazer um pouquinho de barulho. Bora! Faz um barulho aí que eu vou dar um recado ali. Combinado? Combinado. Vem cá, gente. Vamos lá. Você que tá acompanhando, ó, anota. 6 claras, 2 xícaras e 1 quarto de xícara de açúcar. Total de 400 gramas. Meia colher de sopa de suco de limão. Meia colher de sopa de suco de limão. 25 gramas de amido de milho, ou 5 colheres rasas. 25 gramas de amido de milho e 2 colheres de extrato de baunilha com uma pitadinha de sal. Já mexeu aí? Já mexeu. Suficiente? Só pra agregar. É pra misturar mesmo, tá? Vou tirar aqui. Bora aqui com a Gislaine e esse suspiro. Olha só. Como fica bonito. Mas ele fica bonito mesmo. Fica, né? E aí a gente vai colocar papel manteiga. Você vai marcar com a canetinha ou com lapisinha. Você fez um círculo. Mas aí vira, né? Porque é pra não ter contato com a tinta. E aí a gente coloca o suspiro. Ah, preciso de um saco de confeitar? Gente, saco de confeitar tá caro. Pode ser com a colher, não tem problema. Só tem um pouquinho de cuidado. A gente vai colocar. Essa receita, Cláudia, dá uma de 30 centímetros. Tá? Tá. Fez o... E aí vem... A gente vai fazer isso aqui, ó. Jogar pra cima. Tá? Joga pra cima. Todo lado. Nossa, e até que fica, né? Nessa altura o forno tá pré-aquecido? Já tá pré-aquecido. 120 graus. Ah, bem fraquinho. Então tem que deixar o forno aberto, é isso? E aí... O meu forno não começa com 120. Como é que eu faço? Pois é. Nem o meu, você acredita? É muito difícil hoje encontrar forno desses normais, que seja uma temperatura muito baixa. Então eu vou colocar aqui, pessoal. Mas o que você faz? Você deixa ele aberto? Entreaberto. E olha o que eu trouxe aqui pra mostrar pro pessoal de casa como que é. Colocou. Coloca a colher de pau pra ficar entreaberta. Tá. E é isso. Uma hora e trinta minutos. Bastante tempo. Deixa então no mínimo possível e deixa entreaberto uma hora e meia. Uma hora e meia lá. Coloca no despertador aí do celular e pode esquecer, vai fazer o chantilly, vai fazer uma caldinha pra colocar enquanto vai assando. Depois que assar, passou uma hora e trinta minutos, você vai desligar o fogo e deixar ele esfriar sem mexer. Natural. Lá no forno. Lá no forno, esquece. Até que esfrie por completo. Esfriou por completo, você vai tirar e aí vem outra coisinha. Pra você montar ela com o chantilly, monte bem próximo que vai servir. Porque um suspiro, ele começa a melar se ele tiver muito contato com o chantilly, muito tempo. E aí vai desmontar, vai ficar feio, vai ficar legal. Tá? Então ó, aqui eu já tenho uma assadinha, o pessoal vê. Ó, ele fica bem quebradinho, fica bonitinho. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Vamos abaixar. Bonitinha a judiação, fica linda. Né? Vamos abaixar um pouquinho aqui, ó. E aí vem com o chantilly ou com o creme de leite fresco, é melhor, né gente? Porque o sabor não se compara. E aqui foi, 500 gramas de chantilly e com um pouquinho de extrato de baunilha, pra dar um gosto, tá? Se a pessoa quiser fazer um chantilly que já faz em casa, não tem problema. Aí, ó, vamos colocar aqui. Ei, tentação. Ai, Jesus, gente, esse negócio tá muito lindo. Meu pai, olha. Ui, ui, ui. Aquela hora que você fala assim, ai, agora eu vou enfiar o pé na jaca mesmo. Vou. Segunda-feira, já comecei errada, ó. Vamos, vamos, né, Marcelinha? Olha, não é culpa minha, hein, gente? Não, não, isso não é culpa não, isso é graça. Isso é uma maravilha sua. Tem culpa aqui, eu não como com culpa não. Ai, todo mundo me pergunta, Cláudia, você faz dieta? Não, não faço dieta, gente. Eu faço equilíbrio. Hoje eu vou comer, aí amanhã eu não como. Ou então amanhã eu como, depois eu não como. Eu vou equilibrando, assim. Isso mesmo. Eu comeu muito no almoço, como pouco no jantar. E a ginástica, a musculação todo dia, é isso. Aqui eu tô colocando uma geleinha de frutas vermelhas. Tá. Vou passar bem rapidinho, pessoal. Passa. Leva ao fogo médio. Aqui eu coloquei 100 gramas de mirtilo, 100 gramas de framboese, 100 de amora, tá? Levei até virar uma geleinha. Mas colocou com açúcar. Com açúcar, era uma xícara de açúcar, tá? Uma xícara de açúcar. Então foram 300 gramas de frutas vermelhas com uma xícara de açúcar. Ai, Gi, não quero frutas vermelhas. Gente, faz um creme de limão, aquele azedinho com contraste com o suspiro. E aqui, ó. Ai, gente, olha a tentação. Delícia. Hum! Aqui fica... Não só delicioso, mas lindo. Lindo. É aquele... Sobremesa linda. Comer com os olhos mesmo. Com certeza. E olha só. Bem gelandinho. Arrasou. Ai, eu quero provar. Mas a produção falou que é só daqui a pouco. Segura aí, tá, Gi? Eu já volto. Agora eu vou para o momento mais precioso do dia, que é provar essa pavlova da Gi. E aí, vamos... Gi Cas, qual que eu vou provar? Você escolhe. Eu escolho. Você escolhe, é claro. Vamos na que a gente acabou de fazer, então? Frutas vermelhas? Ai, 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 ai. Deixa que eu pego aqui. É a parte melhor, hein, do dia. Vamos lá. Opa! Olha isso. Olha isso. Tandadadam. Pegar da Amora aqui, porque ela não tem caroço. Ai, que dó, que dó de quebrar. Certo não é comer com a mão, não, né? Olha... Não, né? Vai fazer lambança, né? É porque ele... Vai quebrar tudo. Solta, né? Gente, mas eu queria andar um nhaque, sabe? Não. Olha aqui, olha aqui. Ai, meu Deus. Tandadam. Hum. Que delícia. Hum. 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 Cadê o frevo? Que delícia. Não, tô pensando numa valsa. O negócio aqui parece assim, combina com castelo, sabe? Essa receita, será que vem de onde, hein? Pavlova, deve ser russa? Foi uma homenagem a uma artista russa, Ana Pavlova. Hum. Uma viagem que ela fez, se não me engano, pra Austrália. E tem mais um outro lugar que ela apresentou. Gente do céu. Hum. 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 Olha, não dá pra parar. Não. Mas eu tenho que... Eu tenho que trabalhar, né, Gica? É. Gicas.patserri. No Insta e no Face. Isso mesmo. O telefone de contato é o 119-722-222. 2182. É isso mesmo? 722-222. 7122. Ah, então tá errado aqui. 722... Agora até eu confundi, gente. Tá no vídeo. Isso. 722... Ah, aqui tem um 2 a mais, que eu tô vendo que tem muito 2 aqui. É. 972-222-2182. Isso. Então é, 972-222-2182. Aí sim. Ou então nos dicas.patserri. Isso mesmo. Ó, a mamãe já volta, tá? Bonitinha. Ai, gente, fiquei apaixonada. Beijo. Menina do céu, nunca vi um negócio tão gostoso assim, que eu tô, ó... Tanto tempo que eu não como um doce, que eu queria dançar agora. Beijo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto